Bom dia, eu sou o Marcelo. Inicialmente o Gustavo Noronha viria participar dessa paralestra, só que ele acabou não podendo vir. Alguém aqui já conhece o projeto? O Olho Neles é um projeto que organiza de uma forma bem legal os dados públicos de verbo indenizatório. A motivação inicial foi do Gustavo Noronha, que ele queria escolher um parlamentar, o voto dele, ele não queria que esse voto fosse jogado fora, anular, no caso, e ele queria ter algo como um modelo para poder escolher em quem ele poderia votar, mesmo sem acompanhar o debate de cada parlamentar. Então ele pegou, como ele tem noção de computação e tal, ele teve a ideia de falar, pô, eu posso entrar no site das pessoas, da casa, por exemplo, legislativa, que no caso foi a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e ver como os parlamentares estão usando dinheiro público. Em cima disso, quem usar melhor, eu posso dar meu voto para ele. Isso foi um dos critérios dele. Mas como assim eu posso desempatar esses votos? Que foi o critério inicial da verbo indenizatória. A verbo indenizatória, o parlamentar pode gastar um determinado valor por mês, e ele é reembolsado desse valor. Por exemplo, o tipo de gasto pode ser composto de gasolina, com gráficas, periódicos, e ele recebe uma nota fiscal e ele é reembolsado desse valor. No caso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é até 20 mil reais por mês. E esse valor é cumulativo e limitado ao ano. Então, ele pode gastar até 20 mil reais por mês, ou ele pode esperar chegar em dezembro e gastar os 240 mil de uma vez só. Qual é o problema de entrar nessas casas, no caso da Assembleia Legislativa, e conseguir pegar a verbo indenizatória e escolher qual o parlamentar que gasta melhor esse dinheiro? É a granulidade dos dados. Por quê? Esse é um exemplo do site da Assembleia. Eu consigo ter uma aba da verbo indenizatória e filtrar pelo parlamentar. E saber se ele está em exercício, se ele está afastado. E eu preciso clicar em cada parlamentar para ter acesso aos tipos de gasto. Então, se ele gasta dinheiro com combustível, com locação de veículos, ou até mesmo com periódicos ou gráficas, eu preciso entrar item por item para poder pegar quem são os fornecedores dele. Então, imagina, 30 deputados, e eu precisando entrar em um por um para ver cada fornecedor e quanto cada fornecedor recebeu, quem ele está privilegiando ou não, se outros partidos, no caso, usam esse fornecedor, ou só é esse parlamentar. Então, ficaria muito difícil eu ir um por um e poder fazer uma planilha, que seja, com os conhecimentos técnicos, a solução foi criar um robozinho, um webcaller. Para quê? Para coletar todos esses dados, uma vez que o site não possuía um web service, para armazenar isso em uma base de dados, e aí sim, a gente gerar visualizações. Inicialmente, a ideia era resolver um problema, que era votar, escolher em qual o melhor candidato para votar. Só que, construindo essa ideia, a gente queria transformar esse brinquedo num serviço comunitário, onde outras pessoas poderiam pegar essa base de informação consolidada e conseguir acompanhar a vida dos seus candidatos. e até mesmo falar, pô, eu escolhi tal cara, mas esse cara está gastando esse dinheiro de forma indevida ou de forma que eu não concordo. E aí, essa ideia era não simplesmente criar um sistema que ficasse parado e eu nunca mais utilizaria. Era perpetuar ele e sempre atualizar essa base de dados ao longo dos anos, para cada mandato. Por que que acontece? Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por exemplo, eles não mantêm os dados da legislatura anterior. Eles sempre apagavam isso. Agora, com o web service novo, que eles criaram, dá para poder navegar no histórico anterior. Mas, até então, não era possível. Inicialmente, o Gustavo começou esse projeto com o Estevam e eu fiquei muito por alto, assim, contribuindo um pouco. Até nesse momento. Essa foi a primeira versão desenvolvida pelos dois que coletava esses dados da Assembleia. Foi desenvolvida em Python, usando o Cherry Pie. Não tem nada de bonito nisso. Somos programadores, não somos designers. Então, a gente estava preocupado muito mais, inicialmente, em pegar esses dados do que tentar deixar um site bonito. Apesar de ter um gráfico aí, já é um grande avanço. E a gente conseguiu perceber, por exemplo, como os deputados estavam gastando dinheiro. A gente conseguiu pegar todos eles e, por exemplo, ver que eles estão gastando quase 5 milhões, nessa época, com a divulgação parlamentar. Porque era um dinheiro para eles gastarem com N coisas, mas eles estão gastando praticamente com a divulgação parlamentar deles. E uma outra coisa que assustou a gente foi que eles gastam muito dinheiro com o carro. Se vocês conseguirem ver, por exemplo, a locação é o segundo item, mas para baixo tem manutenção e despesas gerais com o veículo, logo abaixo do locação, que eu pulei, combustíveis e lubrificantes. Vai somando tudo isso, você fala, meu Deus, como assim? Uma frota de veículos, aluguel, tudo focado em carro. Essa visualização é pelo tipo de gasto. Tem uma outra, que é essa que a gente fez por parlamentar, que é o totalizando tudo que ele recebeu de volta ao longo dos anos, que ele pode gastar esses 240 mil a cada ano. E ele fica no mandato durante 4 anos. E assim a gente conseguiu, na visualização pelo parlamentar, pegar quais foram os maiores fornecedores dele. No caso, a Natan Editora, que é uma gráfica, locação de veículos. Nessa versão inicial, a gente não fez, por exemplo, ordenação desses campos, dessa tabela aí, de você ordenar, por exemplo, o valor, pelo tipo de gasto, que era uma visualização bem simples. A gente conseguiu gerar também essa tela para poder pegar por fornecedor. Porque no site, por exemplo, da Assembleia, a gente não consegue clicar no fornecedor e ver todo mundo que usou aquele fornecedor. Tipo assim, todos os deputados que alugaram um carro, por exemplo, na Locacar. Pegando essas ideias todas iniciais, a gente conseguiu também apontar esse mesmo sistema antigo, com essa cara, para poder pegar os vereadores de Belo Horizonte. Então, a gente tinha dois sistemas que não se comunicavam, eram duas bases diferentes, e usando o mesmo código. A gente teve uma ideia de falar assim, pô, por que a gente não unifica todas as casas que a gente puder? Do tipo, pegar de vereador, deputados, tanto estaduais como federais, e também pegar Senado. Que a ideia era meio que pegar um plano de carreira desses, que é tipo, o cara naturalmente ele entraria como vereador, depois deputado estadual, depois deputado federal, e ele iria para o Senado, depois viraria presidente. Então, a gente queria pegar todo esse rastro público, deixado de forma transparente e simples, tudo numa mesma base de dados. Por quê? Às vezes, um fornecedor, tipo uma gráfica, ou um esquema de locação de veículo, pode ser usado em outros estados. pode ser algo federal. E aí, a gente queria ter noção, por exemplo, de quem está financiando a campanha dessas pessoas, se elas é que estão recebendo esse dinheiro de volta. Então, a gente conseguiria acompanhar, cruzando os dados, se essa verba indenizatória estava sendo usada para esse tipo de coisa, por exemplo. E a gente começou a discutir várias coisas, e começamos a gerar uma versão nova, que era modelar essa base de dados para suportar várias casas legislativas, vários mandatos, para poder pegar, desde 1900 até agora, eu consegui pegar da Câmara Municipal de São Paulo dados até do partido da Arena, isso foi bem legal, de criar um visual bonito, que seja responsivo, nesse caso, nessa versão nova, a gente evitou a fadiga, a gente usou o Bootstrap, a gente não ficou pirando demais, porque a gente não é muito a nossa área, e a gente quer participação, a gente quer mais gente colaborando, a gente não precisa sair resolvendo todos os problemas sozinhos, porque é de muito interesse de outras pessoas. E aí, essa foi a primeira versão que a gente fez, já usando o Django, como base para poder fazer essa parte de modelagem, com formulários nossos internos, e o Bootstrap, que a gente conseguiu gerar alguns gráficos melhores, e bem mais organizados. Por exemplo, a gente conseguiu gerar essa visualização do fornecedor, com esse gráfico por partido. Então, a gente conseguiu ver, por exemplo, quais são os partidos que mais usam determinados fornecedores. E no caso, dentro desses deputados, por exemplo, que estão usando esse fornecedor, quem é que está mais usando? Nesse caso, por exemplo, a gente consegue ver que essa locação de veículo recebeu 3 milhões, e não é pouco dinheiro. Não necessariamente isso é algo ruim. Eles podem usar essa grana de forma lícita, deixar isso bem claro. Outra coisa, por exemplo, que é o que eu estava falando da verba indenizatória ser cumulativo, vocês conseguem ver, por exemplo, que chega em novembro, dá um salto? Isso aí, por exemplo, o final de mandato, por exemplo, eles vão e começam a fazer muita divulgação parlamentar. Então, eles pegam o próprio dinheiro, já que eles podem usar, e começam a mandar cartas pelo correio, por exemplo. Então, eles acumulam essa grana durante um ano e gastam tudo de uma vez. Um dos casos que a gente conseguiu pegar era de uma gráfica que tinha recebido em torno de, sei lá, 5 milhões, e a gente foi olhar no Google Street View, essa gráfica não tinha nem fachada. E foi algo que a gente começou a investigar, assim, do tipo, está algo meio estranho para uma empresa que recebe tanta grana e não tem uma fachada. Como assim? Isso, tipo, a gente conseguiu pegar outros dados que foram ter investigados pelo Estado de Minas, na época, para correr atrás desse tipo de coisa. E uma das coisas que acabou sendo usado também foi no caso do Perrella, do helicóptero lá, que a repórter não conseguiu achar as informações no site da Câmara Federal. E aí ela começou a usar o nosso sistema como base de dados de informação, porque aqui estava tudo consolidado. Isso acabou gerando uma reportagem para a gente na Veja depois, porque ela gostou muito dessa base de dados e era bem confiável, porque é tudo software livre, e ela conseguiria rodar isso e coletar os dados e ter essa mesma base de dados. Aqui, por exemplo, no campo data ali, vocês conseguem ver uma setinha para cima, que foi o esquema que eu falei dos filtros. para cada campo desse de ordenação, que não existia na primeira versão. Um paginador também. A gente acabou... O que está... Essa paginação, por exemplo, é um Django Bootstrap Toolkit. A gente acabou... Esse layout dessa paginação, que exibe de primeiro até determinado número, esses pontinhos, pontinhos, exibe a última, e depois tem o Next, a gente contribuiu com o código inicial, porque ele não fazia isso, e que para a gente não fazia sentido ter só o primeiro, algumas páginas e outras. Às vezes a gente quer pular direto para a última. E a gente acabou contribuindo com isso. E a lição que a gente aprendeu é que, tipo, dado não é informação. A gente precisa disponibilizar os dados, precisa consolidar essas coisas para ter visualizações legais e, em cima disso, conseguir tomar decisões. Como eu já acabei adiantando, a Assembleia acabou disponibilizando um web service que ficou bem mais fácil coletar os dados. A gente, em vez de escrever 500 mil linhas de código, fazendo crawler, passeando esse HTML, a gente conseguiu pegar isso de forma simples, usando o JSON. Isso facilitou a vida, no caso, para essa casa legislativa, mas nem sempre é assim. A Assembleia também, de São Paulo, também disponibiliza, aliás, a Câmara de São Paulo também disponibiliza com web service, mas a maioria dos lugares colocam um PDF com esses tipos de gastos e é, tipo, bem mais difícil passear um PDF do que um JSON ou um XML. E aí, tipo, no caso da IMG, a falta de consistência dos dados e abrangência também, tipo, dificulta. Coisas, por exemplo, como encoding, que, às vezes, eles zoaram em algumas coisas, ou mudar a anotação, por exemplo, monetária, de ponto e vírgula, é de vírgula para ponto, e coisas assim para poder ficar não em inglês, mas em português. E a recepção desse projeto foi bem legal. Depois das reportagens que acabou saindo, a gente teve de tudo, pessoas reclamando a pessoas elogiando. Isso gerou muito contato nessa área de jornalismo, com as pessoas interessadas em entrevistar a gente, outras pessoas interessadas em aprender sobre a legislação, o que era verbo indenizatório, por que eles poderiam usar isso, por que um dinheiro a mais, ainda mais sem licitação. Isso fez para a gente aprender um pouco mais, que era um sistema inicial para poder escolher um candidato e depois virou uma base de informações. e várias pessoas mesmo pedindo do tipo, você podia investigar os vereadores da minha cidade, ou então, por que o seu site não está investigando os deputados ou alguma coisa específica para a minha cidade. Isso gera para a gente muitos e-mails. E coisas do tipo, igual esse exemplo, que é uma pessoa reclamando que o CPF dela foi parar no nosso site. E do tipo, ameaçando, se a gente não tirasse do Google e do nosso site, ameaçando um processo. Só que as pessoas esquecem que elas estão prestando serviço para o governo. Isso é um dado público. Tem que ser transparente. E essas informações que a gente tem no nosso site, a gente não está gerando ela do nada. A gente está coletando essas informações de locais públicos. Então, em primeiro lugar, ela não deveria reclamar com a gente, deveria reclamar com os próprios deputados e vereadores, que uma vez que esses dados estão no site deles. e também pessoas que parecem não entender nada do nada. Sobre, tipo, está disposto a ajudar, mas não tem noção como. Tipo, isso é um site? O que é isso? A gente recebeu, por exemplo, um e-mail falando assim, poxa, eu fui no seu posto de gasolina e eu queria uma segunda via de uma nota. A gente falou, como assim? o que está acontecendo aqui? O cara achou que estava navegando dentro do site do posto de gasolina só porque o nome dele estava referenciado lá dentro. Então, a gente tem de um, pessoas técnicas querendo colaborar e, ao mesmo tempo, pessoas bem leigas. E aí, antes disso, eu queria mostrar alguns tipos de visualizações que a gente gerou. Estou perdido. Agora o Mac ficou cortado, mas a gente vai dar um jeito. Essa agora é a capa do site, onde a gente tem algumas, inicialmente era só a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e depois acabou sendo a Câmara em dois sistemas separados, mas com essa base nova, a gente conseguiu unificar essas várias bases. E aqui, a gente consegue, oh meu Deus, é, conseguiu pegar tanto a Câmara Municipal de São Paulo como o Senado Federal e os deputados federais também. deixa eu tentar arrumar a resolução dessa coisa aqui, porque vai ficar mais fácil. Será que dá para aumentar? no caso do Senado, por exemplo, a gente consegue, como eu falei, pegar várias legislaturas, por exemplo, 2007 a 2010, 2011 a 2014. Então, a gente consegue manter um histórico, beleza, agora a internet, não liguei o capo, mas eu tenho exemplos aqui. que é esse. No caso, por exemplo, de pegar, para cada legislatura dessa, o que o fornecedor, por exemplo, gastou em cima desses deputados, por exemplo, de Minas Gerais. E aqui, naquele gráfico que eu mostrei inicialmente dos partidos, a gente consegue pegar o que mais gastou e o que cada deputado desse usou como tipo de gasto, ordenar essas coisas, fazer busca. E com essa base unificada, que está aqui, a gente consegue pegar, por exemplo, o que, por exemplo, a TAM, no caso, deixa eu ver aqui, está aqui embaixo, o que, por exemplo, a TAM, ou então a Ocean Air, ou a Telefônica, gastou com todos esses casos, com todas essas casas legislativas. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver que a Câmara dos Deputados já gastou 44 milhões com a TAM, o Senado, 9 milhões, a Assembleia, 11 mil. Então, a gente consegue unificar para cada fornecedor o que cada casa dessa está usando. Uma das coisas que me impressionou, por exemplo, no caso do Senado, é que, no caso dos fornecedores deles, usando até a TAM como exemplo, foi em torno de... Essa resolução de novo. acho que agora melhorou, aprendi a usar. No caso, por exemplo, dos fornecedores, por exemplo, ficar aqui em branco, tem 2 milhões que estão no limbo. Eles não informaram quem foi que gastou, quem recebeu esse dinheiro. E o que acontece, no caso desse sistema, desses web services, ou então, ou a própria página, é que esses dados, a gente não tem garantia que eles são totalmente verídicos. Porque a casa legislativa, ela pode apagar e remover quando ela quiser esses dados. Com esse sistema novo que a gente conseguiu modelar, a gente começou a fazer um DIF de cada coleta que a gente faz para saber o que entrou e o que saiu. Até mesmo para poder pegar coisas de má fé ou então preenchimento errado de campo, por exemplo. Na Assembleia, a gente conseguiu pegar um CNPJ que era tudo 55555 e cheio de coisas cadastradas nesse CNPJ. Só que é um CNPJ inválido. Então, coletando esses dados, a gente consegue ter uma visualização bem boa das informações. Mas não sinceramente, a gente consegue correr atrás desses gastos. por exemplo, aqui, eu estou pegando um fornecedor que foi um caso uma pessoa física e que, tipo, dois senadores usaram ele. E tem várias pessoas, por exemplo, que prestam serviços para esses senadores ou deputados que vêm atrás da gente mandando tirar o CPF. Tipo, aquele caso que eu cheguei a mostrar não foi o primeiro. E essa visualização por partido ela é bem interessante porque em alguns casos a gente vê muita gente reclamando, por exemplo, ah, o PT gasta muito dinheiro, o PSDB gasta muito dinheiro. E quando você pega, por exemplo, os fornecedores e pega a visualização que a gente fez por partido, vocês podem, por exemplo, ver agora o PSL, ele gastou em torno de 600 mil reais. Só que quando você expande isso, você consegue perceber que só tem duas pessoas nesse partido. E essas duas pessoas em média, no total aí foi tipo um milhão que eles gastaram, é muita grana para duas pessoas. Aí você pega outros partidos com cinco, no caso do PT aqui, embaixo, oito, não chega nem perto da média desses caras. então esse tipo de dados com essas visualizações, a gente consegue acabar com alguns mitos às vezes, que é umas discussões que não fazem sentido. E com os dados na mão, a gente consegue apontar uma coisa ou outra. Uma outra coisa, é, coisa interessante que a gente fez, na Câmara dos Deputados, é fazer esse acumulado do mês, por exemplo, que tem para todos, que a gente consegue perceber para cada tipo de gasto ao longo do tempo, como eles estão usando esse dinheiro, por exemplo, na emissão de passagens ou nos serviços postais, porque sempre no final do ano algumas coisas aumentam demais. E você consegue pregar, por exemplo, porque a gente está tentando colocar nessa linha do tempo, o que é o eventos, por exemplo, é Natal, é férias, é, por exemplo, um feriado, para poder tentar ter uma noção ao longo do tempo, o que aconteceu antes deles gastarem dinheiro por exemplo, foi o final do mandato, porque no caso, aqui como a gente está pegando desde 2001 até 2014, a gente não consegue, muitas vezes a gente fala, pô, é de 4 em 4 anos, mas onde começa e onde termina 1? Então a gente está prestes a colocar aqui agora a cada evento histórico, assim, nessa linha do tempo para poder ter essa noção. Como eu falei, é um software livre, a gente hospeda ele no GitHub, inicialmente foi no Gitorious, mas o Gitorious é uma confusão danada, pelo menos a versão antiga dele, e tipo, a gente espera colaboradores, atualmente, até 7 pessoas hoje colaboraram, basicamente, o Gustavo faz boa parte das coisas, eu estou bem agarrado com outras, mas eu estou sempre colaborando, mas algumas pessoas, por exemplo, no caso do Henrique Bastos, ele virou para a gente e falou, pô, como é que eu instalo isso aí? Eu não tenho noção como eu faço, ele falou, cara, cria o tutorial aí, ajuda a gente, colabora, aí ele foi, criou essa parte inicial aqui, do tipo, vou clonar, cria um virtual env, faça um make setup, um make data, e ao longo disso a gente foi colaborando, que é tipo, como é que eu coleto os dados de cada casa? eu não sei o comando, não tem documentação, a gente falou, pô, beleza, ajuda a gente aí, a gente está sem perna para poder desenvolver tudo e ajudar as pessoas, até mesmo ajudar a gente, e aí ele foi, pegou, começou a escrever as coisas, não é tão difícil escrever coletores para cada casa, é bem simples, a gente separou esses coletores, como a gente está usando o Django, a gente usa o esquema do Django Commands, no caso, por exemplo, da LMG, e ela exporta os dados com JSON, com 159 linhas, tirando esse cabeçalho da GPL, que tem quase 20, a gente já consegue fazer um coletor básico, para poder pegar esses dados, marcando por legislatura, no caso, tem muita coisa às vezes na mão, mas a gente está melhorando esse tipo de coisa, e coletar esses dados, como aqui, por exemplo, vocês conseguem ver, a parte que eu selecionei, é como eles disponibilizam os dados, que é tipo, nome do deputado, ou então a legislatura, como ele retorna um Django, a gente consegue pegar essas informações e julgar dentro do nosso sistema. E hoje a gente tem nessa base, como eu falei, a Câmara Municipal de São Paulo e a de Belo Horizonte, e a ideia é pegar do Brasil todo, só que a gente precisa de mais pessoas colaborando nesse sentido, e de vocês, quem puder, nos ajudar escrevendo coletores, ia ser muito bom. Como eu falei, muita gente manda e-mail do tipo, no Rio de Janeiro vocês podiam, por exemplo, pegar os deputados, eu quero ver como eles estão gastando dinheiro, mas tem que cobrar também do governo, do governo disponibilizar esses dados, porque em alguns lugares, por exemplo, eles colocam que a verba indenizatória é 20 mil, e que o deputado, no caso, gastou 10 mil dessa verba, mas não fala quem são os fornecedores, que é assim a gente consegue ver para quem ele está repassando esse dinheiro, consegue correr atrás desses gastos, porque falar que ele gastou com passagem aérea, ou que ele gastou num posto de gasolina, ele está no direito dele, é um dinheiro que ele pode usar sem fazer licitação para coisas do cotidiano dele, isso é um direito dele, isso ele pode fazer, não necessariamente é um crime. E é isso, galera, espero ter apresentado o projeto e não ter sido tão confuso apanhando o meu Mac. Alguém tem perguntas? Existe como pressionar as câmaras municipais ou estaduais de cada estado para tentar expor os dados de forma clara? Existe, vocês conhecem alguma... Existe e-mail e telefone. Apesar de ter uma lei de transparência, no caso da LMG, por exemplo, a transparência deles foi quase dificultar você achar os dados, não é tão fácil assim. Essa lei fala que deve ser transparente, que eles devem disponibilizar os dados, mas não necessariamente eles disponibilizam de uma melhor forma, no caso do PDF, por exemplo. Então é meio que encher o saco mesmo, é juntar uma galera, começar a ligar, cobrar, mandar e-mail e ficar no pé. No caso, por exemplo, da Câmara Federal dos Deputados, toda vez que a gente tenta rodar o nosso coletor de dados, a gente derruba o servidor deles. Mesmo fazendo pouquíssimos requests. Porque eu não sei se é má fé do serviço realmente cair para ninguém coletar os dados, ou se é falta de conhecimento, de infraestrutura mesmo. Então a pressão que hoje eu conheço é essa, através de telefone e e-mail. Então, tem uma dúvida, exatamente nessa linha que você está falando, dos coletores de dados. Quando o órgão não tem um web service, quando ele tem informação no site, mas não tem o meio mais fácil de disponibilizar ela para, no caso, coleta, qual outras formas alternativas de vocês fazer a varredura no site deles e coletar esses dados? Existem várias bibliotecas, no caso, a gente estava usando o Python, tipo a Billet for Sup, ou então um LXML, a gente vai, por exemplo, eu acho que até tem aqui, uma das câmaras, você vai acabar praticamente usando uma biblioteca para poder fazer o parser desse HTML. Isso vai simular como se fosse um usuário clicando link por link e pegando as informações. No caso da câmara, por exemplo, inicialmente a gente fez isso. A gente pegou uma biblioteca que foi a Billet for Sup, para quê? Fazer um parser de tabela por tabela, item por item, CPF por CNPJ, cada um, aí beleza, a gente catou o nome dos deputados. e aí cada deputado tinha um link, aí a gente tinha que visitar link por link pegando essas informações. Então é bem mais difícil do que se tivesse um web service, mas existem maneiras, são mais trabalhosas. Alguma outra pergunta? Qual é o próximo estado que vocês vão, vocês querem implementar esse sistema? Não faço ideia. Eu estou procurando inicialmente coisas mais fáceis de fazer. No caso, a Câmara Municipal de São Paulo, por ter um web service, eu fui direto nela e fiz. Porque teve uma pessoa que falou que queria fazer, eu não lembro se foi de Recife, que era tudo em PDF. E eu fiquei com muita preguiça de ficar passeando PDF. E aí eu vi que essa pessoa não fez. Foi logo que a gente saiu na reportagem na Veja, aí aparece um tanto de gente. E aí de repente, um mês depois não tem mais ninguém lá. E aí, como esse cara começou a pegar lugares que tinham, porque é muito difícil achar dentro do site dessas casas o que é a verba indenizatória. Não está claro, por exemplo, no menu, falando assim, aqui está a verba indenizatória e aqui estão os dados. Então, quando eles disponibilizam de forma clara, às vezes não está tão claro assim a forma que eles colocam os dados. E aí, eu pensei em fazer essa parte do PDF, porque eu vi que não era tão difícil assim. Mas, hoje a gente não tem essa meta de qual casa será a próxima. A gente está partindo sempre para poder pegar mais fácil, evitar fadiga inicialmente do que pegar coisas bem trabalhosas. Porque eu vi, por exemplo, que tem em casa que disponibiliza uma imagem TIF. Aí, como é que você faz um parcer disso? Fazer um OCR? Ou, sei lá, é muito mais complexo. E aí, eu não sei se é mais complexo que tentando fazer parcer disso ou pressionar o governo a disponibilizar esses dados de uma forma mais fácil. Que, tipo, no caso da Assembleia, a gente teve que passear o site link por link. depois de um ou dois anos eles conseguiram disponibilizar um web service. A gente pode esperar esses dois anos? Porque o governo é uma máquina bem lenta. E algumas vezes se a gente conseguir mais pessoas dispostas a gastar tempo pressionando, talvez saia em menos tempo. Não precisa ser dois anos. E aí, tipo, é isso. A gente não tem, tipo, uma meta de pegar página por página. hoje a gente está mais preocupado em melhorar o que a gente já tem. Que é separar as visualizações, igual eu te falei no lance da linha do tempo, de marcar que ali foi o início do mandato, ali foi o final, ali teve, por exemplo, uma semana santa, ou, sei lá, alguém pode ter falecido e eles geraram, por exemplo, outros tipos de gastos para poder mandar homenagem para alguém, de botar esse tipo de coisa para poder te dar informações do que está acontecendo ao longo desse tempo, desse gasto. Então, a gente está mais focado em melhorar essas coisas que a gente já tem, de fazer filtros, do que pegar novas casas, porque até mesmo é bem difícil achar essas casas que disponibilizam esses dados de forma fácil. Esse é o site, que eu estava navegando nele, o endereço, esse é o e-mail do Gustavo, mas se vocês mandarem um e-mail para o contato arrobaolioneles.org chega para todos nós que desenvolvemos e a gente consegue ir conversando aí, ajudar a escrever coletores e até mesmo às vezes a gente conseguir mapear quais são as casas legislativas que disponibilizam esses dados, porque aí quem quiser contribuir e não sabe por onde começar, consegue pegar, por exemplo, essa lista em vez de ficar procurando em site por site. e aí a gente já consegue mapear quais são as casas que disponibilizam esses dados de forma fácil para a gente poder conseguir atacá-las primeiro. E aí, tipo, é isso. Mais alguma pergunta? Então eu vou encerrar aqui. Muito obrigado.